Depois de tantas provas com problemas que a gente veio trazendo até essa etapa aí, essa virada, metade do campeonato foi muito importante. Essa vitória veio em boas horas, não só para mim, para toda a equipe. Bons pontos do campeonato também para a equipe toda. Tem muita prova pela frente, descartes, lógico, importantes. Eu mesmo sofri na pele lá em São Paulo, usei os descartes por causa do Covid. Mas acho que o importante é pensar daqui para frente, ver que lugar que eu tenho no campeonato agora e trabalhar para o carro para final de semana que vem. Feliz demais por essa vitória e que bom que tem mais uma no Paraná, né? Tem mais uma aqui na semana que vem. Eu me emocionei muito dentro do carro depois da vitória. Foi uma prova mentalmente muito desgastante. Eu tive problema esse final de semana quase que inteiro durante os treinos de falhação e ontem na classificação um problema mecânico no meu carro. Me colocou apenas na 12ª posição do grid e graças a Deus acabou dando tudo certo. Eu tive um problema mecânico na quarta volta já da primeira corrida. Meu câmbio falhava, a hora entrava as marchas, a hora não entrava. E a equipe toda volta, mais do que vocês viram, da estratégia, da troca de pneu, do reabastecimento perfeito. Teve o lado do rádio também, do motivacional, do incentivo, volta a volta. O trabalho deu certo. Eu me preparei bastante e consegui fechar um final de semana difícil da melhor maneira possível.